Vivemos em meio aos perigos do tempo do fim. Em Mateus, capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Esse muitos se refere não apenas aos zombadores, aos incrédulos, aos índios, quem dera fosse, mas, na verdade, se refere ao povo de Deus, homens e mulheres que são professos cristãos, que estão dentro da igreja, mas por se afastarem de Deus e por se misturarem e dar espaço para a maldade e iniquidade desse mundo, o amor deles, o verdadeiro amor, o amor que vem do céu, está se esfriando. Sabe, para uma fogueira não apagar, nós precisamos colocar lenha e manter acesa a chama. Da mesma forma, para que o amor de Deus não se esfrie na minha e na sua vida, precisamos manter acesa a chama do amor por Jesus. E tem três ingredientes que são fundamentais para você manter acesa essa chama. Bíblia, estudo da palavra, estudo sistemático das doutrinas, dos princípios, oração, vida de comunhão, abrindo o coração a Deus. E ação, envolvimento, não está apenas parado observando. Bíblia, oração e ação podem manter acesas a chama do amor no seu coração.